Olha, para sair um suspeito de matar uma garota de programa, no mês passado em Paranaguá, retornou ao lugar do crime. O inquérito sobre a morte de Cláudia Gastar, assassinada a facadas em março, foi encaminhado na última terça-feira para o Ministério Público do Paraná. O principal suspeito pelo crime é um filipino, que continua preso, e na tarde de ontem ele voltou ao lugar do crime. Olha só, mais informações detalhadas, tudo a respeito deste caso e de outros, no massanews.com, a notícia em movimento. Ok, muito obrigado, João.